Fala pessoal, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui para o canal da GFC, Gestão Financeira Criativa, e dando sequência então na nossa série Explorando Fintechs. Tem muita fintech ainda para a gente dar uma olhada. E já gravei para vocês alguns vídeos de controle financeiro do pequeno negócio. E hoje eu quero mostrar uma opção para o controle financeiro pessoal. Afinal é fundamental a gente ter também um controle financeiro da nossa vida pessoal. Então hoje eu vou mostrar para vocês o Mobius. Controle suas finanças em poucos minutos e tenha o mês todo de tranquilidade. Mais de 5 milhões de pessoas escolheram esse aplicativo. Um aplicativo que tem notas boas, tanto na Google Play quanto na App Store. E vamos dar uma explorada nas funções que ele tem aqui. Então numa conta exemplo que eu abri aqui para mostrar para vocês, essa a gente está vendo é a versão web, também tem a versão mobile. E é legal que fica todos os dados na nuvem. Então aqui a página inicial que ele chama de dashboard, vai ter o meu saldo atual, as receitas e as despesas e as despesas e também o valor que eu gastei, que eu tenho na minha fatura do cartão de crédito. Alimentação do sistema, vem aqui em transações, vai ter o maisinho. Então tem o mais de transferência, que seria entre contas, despesas do cartão, receita e despesa. Vamos criar uma receita. Vamos criar uma receita de mil reais hoje, porque é um, vamos pôr como se fosse uma mesada. Categoria, essas categorias elas são editáveis. Vamos colocar como se fosse um presente na conta, também posso criar mais de uma conta, vamos colocar conta carteira. Se eu quisesse pôr mais informações, pôr aqui uma receita fixa, posso até colocar aqui. Então vamos pôr aqui uma receita fixa. E vamos pôr uma despesa também, criar uma despesa. Vamos dizer que eu gastei 30 reais hoje também, no almoço. Alimentação, ele já puxou aqui, carteira, só hoje está pago. E também para vocês verem, vamos lançar um cartão de crédito. Quando eu vou tentar lançar, vocês viram que não tem nenhum cartão cadastrado. Então eu teria que vir aqui, como se fosse criar uma nova conta. Vamos chamar de cartão A, falar que o meu limite é de mil reais. Posso pôr as bandeiras aqui, vou pôr com uma outra bandeira. Ele está vinculado à minha conta carteira, porque ele fecha no dia 10. E eu pago no dia 15. Salvar. Então, uma vez que está criada essa conta aqui, quando eu volto nos lançamentos, como ele chama de transações, agora eu consigo, por exemplo, colocar 100 reais. Colocar como presente. Categoria. Aqui eu não tenho cadastraria depois, uma nova, mas é uma porca, uma roupa. Então, cartão A, fatura do dia 15. Salvar. Então, se a gente colocar o mês para frente, aí vai ter esse lançamento. Vai somar todos os lançamentos do mês. Ele joga justamente para a data que eu vou pagar o cartão. Então, a mesada ele também já projetou aqui. E aqui ele dá os que já foram pagos. Então, quando eu volto aqui no meu dashboard, aí ele vai ter justamente. Nesse mês já gastei 300, recebi mil. Mostra por dia, por mês, aliás, essa diferença entre recebimento e despesa. Valores pendentes. Se eu tivesse algum orçamento também, apareceria aqui. Receitas versus despesas numa outra forma de gráfico. Uma situação minha também, bacana. Objetivos também, bem legal. Vamos dar uma olhada nas outras funções. Então, aqui em contas eu conseguiria criar mais de uma conta. Além dessa carteira, poderia por minhas contas bancárias, outras contas que eu tivesse. Relatório. Ele dá, nessa versão gratuita dele, ele dando esse formato de gráfico de pizza. Aí, depois, na versão paga, depois eu mostro para vocês, tem as outras formas de relatório. Orçamento. Para criar orçamento, vou colocar aqui gastos futuros. Você não possui orçamentos cadastrados. Então, aqui eu venho como um novo orçamento. Vamos dizer que é um orçamento de R$100. Para, vamos dizer que é a conta de luz. Então, vamos pôr como pagamento. Salvar. Então, ele vai projetando. Eu posso colocar aqui, todo mês, esses gastos. Então, aqui a gente está no mês de julho. Ele já mostrou o orçamento total e o orçamento de pagamentos que eu tenho. Objetivos também, legal. Aqui eu vou criar, por exemplo, estou querendo fazer uma viagem. O valor dessa viagem, vou começar com R$100 e a viagem custa R$1.000. Eu vou viajar em outubro. Aqui eu posso pôr o ícone e tal, fazer alguma mudança, mas vamos salvar assim. Então, ele vai mostrando todo mês quando eu for contribuindo para esse objetivo. Detalhes do objetivo, concluir, deletar. Então, aqui eu consigo também criar vários objetivos. Tem também um calendário na versão premium. Questão de tags, também uma forma de organização. Então, é um sisteminha bem interessante que eu consigo levar no celular. Consigo preencher esses valores. Aqui tem também, eles têm o blog deles. Tem a central de ajuda. Posso receber informações. Acaba sendo um aplicativo bem interessante que ajuda a controlar as finanças. E aí, como eu mostrei para vocês, tem a questão do plano gratuito e o pago. O plano free, ele não deixa importar dados de OFX, SMS e Excel. Então, aqui seria mais para quem quer fazer a conciliação bancária. Então, importar ou para toda vez que fizer uma transação com cartão ou bancária, receber um SMS. Ou puxar o extrato do banco para fazer essa integração. Então, isso é na versão premium. Aí tem pontos múltiplos nas duas formas. Plataformas, celular e web. Aqui, igual também. Na conta free, eu tenho limite para criar até três tipos de contas. Um cartão de crédito e dois orçamentos mensais. Além de um objetivo, também consigo anexar alguns documentos. Enquanto que vocês viram que na versão premium tem algumas diferenciais, alguns ilimitados e anexo sem. Na versão gratuita, não consigo criar tags nem filtros. É o que eu consigo na versão premium. Então, acaba sendo um aplicativo que ajuda bastante no controle financeiro do seu negócio. Aqui também tem a janelinha de logar no sistema. Tem a janelinha com os recursos. O cadastro inicial, grátis. Aqui ele mostra sincronização de dados. Ele mostra onde você mais está gastando. Controle, metas e orçamento. Então, esse é o móvel. É uma opção bem interessante para o controle das finanças pessoais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E deixa o like aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.